Maravilhosas! Iniciando mais um vídeo aqui pra vocês. Gente, tem tempo que eu não faço esse tipo de vídeo, que são os looks da semana. Acabei de gravar pra vocês aqui o último look, né? E aproveitei pra vir fazer a abertura desse vídeo. Espero que vocês gostem, tá? Deixem muito comentário aqui, compartilhem com quem vocês gostam, né? Com as pessoas que gostam de moda aí, com a mãe, com a irmã, com a amiga. Porque daí eu continuo trazendo os meus looks aqui da semana pra vocês, tá? E, gente, eu não consegui gravar todos os dias certinho, sabe? Eu tive que colocar aí duas semanas, mas não deu 14 looks. Deu 7 looks porque eu adoeci no meio da semana. Então, eu não saí pra canto nenhum. Fiquei só de repouso. E é recomecei a gravar os vídeos aí pra vocês, tá bom? Mas, enfim, gente, comenta aqui se vocês gostam que eu continuo gravando pra vocês. Se inscreva no nosso canal e já deixa muito like nesse vídeo. Meninas, hoje é sexta-feira, look aqui do dia. Olha só essa composição, gente. Muitas de vocês não gostam dessa calça por ela ser de estrode. Ai, gente, mas eu amo isso aqui. Vocês não têm noção como essa calça é confortável. E eu gosto dos recortes dela porque deixa o look, assim, mais estiloso. Daí, né, gente, como o crochê tá super em alta e a cor amarela também tá super em alta, eu lembrei que eu tinha essa blusinha aqui, ó, há tempos. Então, eu pensei, vamos colocar ela pra jogo. Daí, ela fica assim, transparente. Coloquei outro topper por baixo, né? Ó, coloquei brinco amarelo também. Essa bolsa maravilhosa que eu gosto dela porque ela é bem verão. Por quê? Por causa da alça dela. Eu acho ela bem verão por causa da alça. E esse aqui é o look calçado. Tô com essa sandália laranja porque ela é muito confortável, né? E também não fica arrastando a barra no chão, tá vendo? Eu ia com a rasteira. Só que se eu fosse de rasteira e tal, ia ficar arrastando a barra no chão, fica sujando e daí eu não gosto. E coloquei a nerd sempre, o cera. Eu ia colocar mais acessórios, só que tá muito calor. Então, não sei, dá agonia. Então, eu prefiro não colocar tantos acessórios assim. Esse aqui é o look de terça. De terça não, de sexta. Tô indo na rua, tô indo no banco fazer umas coisas. Enfim, gente, fiz a make também, batonzão rosa, ó. Look aqui de domingo, minha gente. Tô indo com esse vestido aqui. Mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas da Shein. Olha só como ele fica bonito no corpo. Gosto que ele marca a cintura e mais embaixo ele é mais aberto. Pois é. Ele não é transparente, tá, gente? Tem esses babados aqui. De acessórios, coloquei esse colar, que ele é todo torcido, tá vendo? Dourado. Brinco também que parece três, mas é um só. Dourado também. E braciletes. Braciletes eu gosto de usar assim, gente. Um em cada braço. Tem gente que não gosta, mas eu gosto, eu acho mais estiloso. Daí, nos pés, coloquei essa sandália aqui, branca, né? Porque o vestido é colorido. Eu acho que super combina com a cor branca. O barulho que vocês estão escutando aí é do futebol, gente. Porque aqui em casa é assim, né? Aos domingos tem futebol. O que vocês acharam desse look? Comenta aqui. Gente, hoje é segunda-feira, agora são as sete e meia da manhã. E já estou aqui, gente, toda pronta pra ir resolver algumas coisas. Tenho que renovar a carteira, tenho que resolver algumas coisas de documentação, do casamento também. Então, hoje eu acordei bem cedo. Vou mostrar pra vocês o look, gente. Olha só isso aqui. Eu sei que você aí não gosta de calça ponta-cor, gente, mas olha a chiqueza dessa calça. Não, gente, não. Estilosíssima, gente. Amo, amo essa modelagem. Essa calça aqui é da Renner, lavagem mais clarinha. Daí, eu coloquei essa blusinha aqui, que ela é da Shein. Paguei bem baratinha nela, gente. Olha, tem esse lastex assim, aqui no punho, tá vendo? Que faz ele ficar tipo um babado, assim, acho bonito. Tem elástico aqui, a estampa dela é muito bonita, né? Como ela tá mais estampada aqui, daí eu coloquei uma calça jeans mais clara. Coloquei dourado nos acessórios, porque eu acho que super combina com esse tom marrom da blusa, pois é. Bracelete, relógio. Não coloquei anéis, porque a unha, gente, tá pela misericórdia, tá? Vou fazer ela hoje. Mas, enfim, ó, calçado roxo. Pra dar uma cor aqui no look, eu coloquei essa sandália roxa. Gente, o pobre não tem um minuto de paz. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas olha isso aqui. A sandália tá descascando. Gente, misericórdia. Meus calçados tão todos descascando. Entendeu? Eu não sei o que fazer, desespero total. Mas, enfim, como é só um pouquinho que tá descascando ali atrás, dá pra usar pelo menos pela última vez ela, né? Enfim, meninas, esse é o look de segunda. Hoje, terça-feira, mostrar o look aqui. Tô indo lá no shopping gravar provador. Também vou aproveitar que eu vou estar lá no shopping. E já aproveito e já vou no mercado que eu tô precisando de ir. E, gente, esse é o look, ó. Não sei se vocês repararam, mas já vou falar. Cortei a franja. Ó, eu gosto de uma franja. Eu me acho com a franja. Gente, vocês gostam? Comenta aqui. Daí, gente, coloquei esse macaquinho. Porque quando eu tô indo gravar provador, eu prefiro usar macaquinho porque é rápido, sabe? Pra tirar e colocar, é bem rápido. Daí, fiz uma make, né? Tá muito calor, né? Mas ainda bem que lá tem ar-condicionado, então a make não fica se desfazendo. Dei uma lavada nesse cabelo, porque ele tava muito oleoso, não era e córdia. Eu tenho que lavar meu coelho, gente, um dia sim, um dia não. De tão oleoso que ele é. Mas, enfim, vamos voltar pro look. Ó, coloquei esse macaquinho aqui. Esses tons, assim, mais claros, né, gente? Super tá em alto agora na primavera e verão. Daí, eu coloquei esse macaquinho. A alcinha dele é regulável. Ele vem com essa faixa pra gente marcar bem a cintura. E ele tem camada, sabe? Aqui embaixo é o short. E em cima fica essa camada, assim, parecendo que é vestido. Mas não é. É macaquinho. E eu gosto dessa faixa porque marca a cintura, deixa mais feminino. Ele é um comprimento curto, só que não fica tão curto, tá vendo? É assim que eu gosto. Daí, nos pés, eu coloquei essa sandália que remete muito ao verão. Ela é tipo de palha, sabe? Tem esses detalhes aí em dourado, mais clara, combina com o look. Porque sempre que eu tô com o look, assim, colorido, eu gosto de colocar calçado claro porque combina mais. Quando a gente joga um preto, gente, não fica muito legal o look na composição, não. Mas, enfim, coloquei anéis, coloquei esse colar, uma argolinha. Eu ia me encher aqui de pulseiras, mas é aquele. Vou gravar provador, ficar tirando e colocando pulseira. Dá agonia. Então, eu já, eu coloco menos acessórios do possível. Ah, gente, deixa eu pegar aqui a bolsa. Vou com essa bolsa verde aqui. Essa daqui é da Renne, tá, gente? Que eu comprei, comprei pelo site. Eu gosto de comprar pelo site por causa dos cupons de desconto e por causa das promoções, né? Mas, enfim, comprei ela e quis fazer a combinação aqui do verde, tá vendo? A tonalidade é diferente, mas, na minha opinião, ficou lindo. Meninas, gente, hoje é domingo novamente e eu fiquei um tempo aqui sem gravar pra vocês porque, gente, eu não estava me sentindo bem. A gente tá indo pra missa, gente. O look é esse, vestido cheio. Olhem só isso aqui. E eu tava gravando lá pro TikTok. Tem uns negócios ali atrás que eu tava gravando pra lá. Mas, enfim, gente, eu tava falando lá que eu tô mesmo que a inspiração natal, né? Porque vermelho com sandália verde. Sim, gente, eu sou dessas. Misturo mesmo, adoro. E ainda por cima, acessório, eu coloquei o quê? Dourado. Eu tô parecendo o quê? Uma árvore de Natal, minha gente. Mas, enfim, esse vestido da Xen é lindíssimo. Ó, babado. Tem essa alcinha fina. Ele é forrado, tá? Não fica transparente. Longo. Daí eu coloquei a sandália verde, né? Eu amo essa sandália. Ela tem uns detalhes de rosa também, trançado. Aí os brincos, já mostrei, né? Brinco assim, dourado. Pra selete também. A nerd sempre. Até a unha tá vermelha, sabe, gente? Bem Natal mesmo, sim. Porque aqui a gente é assim. A gente já entrou no clima aí do Natal. Meninas, hoje é segunda-feira. Mostrar o look aqui pra vocês. Vou com esse vestido aqui. Gente, estou indo pra um casamento no civil. Daí, o look é esse. Ó. Vestido amarelo. Esse daqui eu mostrei pra vocês no vídeo da Xen. E ele é todo na leste. Tá vendo como ele é bonito? Quando eu mostrei pra vocês, ele tava um pouco amassado, né? Que tinha acabado de chegar. E olha só como ele fica passadinho. Ele fica mais bonito ainda. Tem a fenda aqui. Comprimento longo. Daí, gente. Esse tom de amarelo é uma cor que tá super em alta agora, né? Amarelo manteiga. E uma cor que super combina com amarelo manteiga. Esse tom de marrom. Que eu coloquei aqui na sandália. Ó. Olha só como fica lindo. Ele é bem fresquinho. E tá muito calor, sabe? Daí, nos acessórios, eu quis colocar esse brincão maior. Eu gosto de brinco grande. Coloquei também esse bracelete aqui. Que tem pedras igual o... O brinco, né? Combinando aí. Anéis de sempre. Esse é o look, gente. A bolsa. Eu tô pensando aí com essa bolsa aqui, gente. Ó. De palha. O que vocês acham? Ó. Combina, né? Pois é. Esse é o look de segunda. Daí, amanhã, eu volto com o próximo look. Meninas. Olhem só a chiqueza desse look, gente. Que eu montei aqui. Nó. Tô amando essa chiqueza aqui, gente. Calça da Riachuelo Wide Leg. Eu amo essa calça. Ela é linda. Combina com tudo. Uso demais. Super dá pra fazer looks diferentes, sabe? Com a mesma calça. O importante de ter peças coringas é isso, gente. Que não adianta você ter muita roupa. Se o que você tem, nada combina com nada. Então, é uma calça estilosa, né? E combina com tudo. A blusa, tem tempo que eu tenho ela, tá, gente? Um ombro só. Adoro ela. Ela é transparente. Só que eu fui lá e coloquei uma blusinha preta por baixo. Tá vendo? Abaixei a alça da blusa e coloquei. E não fica transparente, ó. Olha só. Muito bonita ela. Nos pés, eu coloquei esse escarpão preto, né? Com a... Ai, gente. Tô esquecendo as coisas. Com a transparência aí. Brincão. Na verdade, brinquinho, né? Acessórios. Ah, gente. A bolsa, ela é super estilosa. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. É essa daqui. Da Riachuelo também. A calça Riachuelo e a bolsa. Só que tem tempo que eu tenho essa... Essa bolsa. Vocês não vão achar. A calça, se eu achar o link no site, eu coloco aqui pra vocês. E esse look, gente, eu tô indo ali resolver algumas coisas do casamento, né? Que eu vou me casar. E a gente tem que resolver as coisas e esse look é pra isso. Ai, gente. Eu amei. Vocês gostaram? Comenta aqui. Gostaram, minhas lindas, os looks aí da semana? Comenta aqui que eu quero saber. Nosso canal já deixa muito like nesse vídeo. Obrigada por fazer parte aqui do nosso canal. Beijo no coração de vocês e fiquem com Deus. Tchau. Tchau.